E aí E aí E aí E aí E aí Mas gente aqui foi Tá nua é? Tá nua é? Tá agressado Não irmão, nua não, quero ver ninguém nuar E aí, tá mirando, tem mulher a gente não tem vez E eu e a Sunil não, minha filha vão dormir as duas juntas, fazendo sabão as duas, meu amor, eu tô fora gata, me respeita se saia, viu oi, meu filho tá com fome, filha sabe que a irmã é igual e toda a irmã já pediu os adereitos, um adisco aqui, ó com a azeitona pra te laço comer é o que? azeitona pra te laço comer, uma delícia vai pedir uma bolha, alguma coisa, o que a irmã quiser o que a irmã pediu, a irmã vai eu não como pão não gosto não gosto, não gosto parece que vou subir lá no espaço onde a nossa, aí viu que tem que a senhora gosta, pera aí, eu vou e volto eita mulher, é uma piada, minha filha aí, gostou gostou, no pai do zinho aaaah aonde tem mulher aonde tem mulher cheia, rapaz vixe, mas casal na área, hein casal na área casal na área casal, casal vou estarrar, vou estarrar vou estarrar vou mandar vasopagem de fofoca tudo é guerra de bumbum, é guerra de bumbum, é vai morrer com esse negócio, seis da manhã ele me ligou seis da manhã ele tinha acabado de acordar fumando esse negócio meu filho, eu vou carregar seu cachorro não, viu morre, morre amor morre é o que? a bacharia vai ser feia desce, desce, bora eita moleque, bacharia hora dessa comida tem comida tem comida não epa, agora tem comida não vou arrebol de perto tem comida não aqui, humilhação, amiga a humilhação aqui começou cedo não tem comida cadê, licença, viu licença cadê? que ela abasteceu cervejinha quer o que? oxi se amostrando o que é 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 que é